Bom, vamos lá então. Ou não, peraí. Vamos fazer o seguinte. Ou não, peraí. Ou não, peraí. Ou não, peraí. Essa tem a magia errada. Ulasil Township. Se eu não me engano é o nome desse lugar. Eu não prestei atenção no nome. Mas... Não, é Cosm of the Abyss, tá? Pissar! Isso aí. Mortinho, tá? Twin Clean Titanite, maravilha. Pra cá tem itens. E muitos inimigos. Esse lugar aqui é povado desses... Desses babacas aqui. E por essas paredes aqui tem um... Uma delas tem... Um furo e tal. Tem um elevador. Meu nariz tá todo fodido ainda. Caralho. Olha só, tá cheio de inimigo. Ai! Pissar! 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 Tchau, tchau. 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 Eu não tenho que ser... Artorias não teria... Você é um homem, sempre tomando o que você quiser, então eu vou fazer o mesmo. 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 Vamos lá. Eu vou fazer o mesmo. 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 É isso aí. Eu vou fazer o mesmo.